A gente sabe que é amor Um simples beijo e um coração de um bebê Um sorriso, um olhar Um toque, um aperto de um amor A gente exige pra valer O corpo teme, toda voz não quer sair Não é pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No rádio, uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem, meu amor Não diz que não Vem, meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que sonha pra mim Vem, meu amor Não diz que não Você já é o dono do meu coração Vem, meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que sonha pra mim Vem, meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Não diz que não Muito bem Obrigado.